O Lô, quem é o seu Luiz? Grava um minuto Já gravou, tem que gravar E aí, olha lá Luiz E aí, já cantou o Lúiz Ô, seu Luiz, você foi falar que o Marcelinho estava cantando o Marcelinho estava cantando na sua cara, velho Você está gostando de fazer O Lô Não é mais gostoso? Tem o meu com esse monjão Ô Está ligeirinho aí, olha Pô, está pulando de asa aberta, hein Olha lá Vai gravar demais Vai gravar Agora vai gravar a verdade A verdade Olha o Bradocão lá, galera Cantou já Que delícia Eita, Luizinho É essa, Luiz É essa, Luiz Segura, Luizinho Segura, Luizinho Segura, segura, segura Olha lá Olha lá Segura a camiseta dele Passou, passou É isso É isso aí, rapaziada Dá pra serneada aí, ó Ó Já vai embora, né Olha lá Olha a galera aí, o pessoal Ele não está aí, está assistindo Está assistindo Ô, louco Ele gravou só para ficar assistindo depois Olha lá Eu queria ver se estava disparando o vídeo, rapaz Eu vou aqui, ó É o mesmo canto, rapaz Ô, Rony Tem como você levar ele para casa? Tem, hein, pô Lógico Leva ele para casa Eu não levo o carro dele Ele está gravando o que aí? Ele está assistindo Eu estou gravando, mano Eu estou vendo Segura ele Segura 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 ele Olha o carro Segura ele Agora é um carro O carro é perigoso, hein O carro é perigoso É, ali, mano O cara não quis encostar a coleira lá, mano Não quis É nóis Dá um salve então, São Luiz Para nós, pro YouTube aí, ó São Luiz Nossa puxada sempre, né Não, 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 não Coleira monstra aí, ó É, monstra Não tem dois Ó Voltou Ele colocou o áudio aqui, velho Ele colocou o áudio aqui, velho Ele colocou o áudio aqui, é, tá lá Ela escutou a febre de camarim Olha galera Vocês viram, né Ele estava colocando o áudio da coleira Coleira rinchada Olha lá, ó Foi ele É isso, rapaziada Você não pode rasgar dinheiro? Ela brigando mesmo? Ela brigando mesmo? Espera aí O dinheiro é meu Não pode ver que ela brigando mesmo? Vai lá bater na sua Você mexe na sua Não, então obriga o gabininho Você mexe na sua Com a linha você não vende Você mexe na sua Não é verdade? Não é verdade? É, aqui É, aqui É, aqui É, aqui É, aqui É, aqui Esse passarinho Você sabe disso? Eu vou gastar Você não gastou com a sua? A minha É, aqui Não é confio, não vai não.